Música Quero comer no almoço um pique bem grosso, poleta, batata e arroz Eu viro carne assada, banana amassada, com leite e suplinha depois Quero ensopado de tronco, sorrente, morango, suspiro, pudim e manchá Eu vou ficar numa boa, comendo leitoa, com broa, depois do jantar Depois do jantar? O que é que vai dar? Não vai aguentar Um, dois, três Comer, 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 é o melhor para poder vencer Comer, 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 é o melhor para poder vencer Comer, 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 comer Comer, 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 é o melhor para poder vencer Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e comer sofrimento Eu como de uma só vez, a comida de um mês até minha barriga crescer Eu como de uma só vez, a comida de um mês até minha barriga crescer Comer, 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 é o melhor para poder vencer Comer, 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 é o melhor para poder vencer Obrigado por assistir.